Então, salve pessoal que acompanha esse canal aqui E pra você que está assistindo esse canal pela primeira vez Seja bem-vindo E agora, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal Não esqueça de deixar o like no vídeo E também não esqueça de me recomendar vídeo pra eu reagir aqui Então, no vídeo de hoje, nós vamos reagir e comentar o vídeo Por que que todo estrangeiro quer ir pro Brasil? Ah não, mas eu não quero ir no Brasil Estatística A estatística não conta dados isolados Pronto, acho que vocês entenderam Também não esqueça de comentar aqui qual é o nome da tua cidade Também não esqueça de comentar qual é o país que você gostaria de emigrar Se você não tem nenhum país que você gostaria de emigrar Fala, não, eu gosto do meu país E não esqueça de comentar o nome do teu país, o nome da tua cidade Tá ligado? Tá ligado? Então, esse canal aqui é o único canal Mas o único canal mesmo do YouTube QC+, QQQ321iPlayer Muito, muito diferente ao que eu pensava A tudo que eu tinha na minha mente de vir no Brasil E tudo que ia passar era muito diferente Então, nesse vídeo eu vou falar pra vocês Como é minha experiência, como está sendo minha experiência 1 morando aqui no Brasil E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva, deixe seu like e deixe um comentário Se você quer assistir Ou você simplesmente quer fazer uma pergunta de alguma coisa Aqui em nosso canal Porque é canal de todos E hoje, nessa oportunidade Estamos aqui Num estacionamento Na frente Da prefeitura De Indaiatuba Entenderam o que o rapaz disse O rapaz disse pra vocês se inscreverem no canal, né? E também não esqueça de ativar as notificações Porque tá ligado que aqui é conteúdo Toda semana tem vídeo Tem sempre vídeo Toda semana Pode ser todos os dias Às vezes eu posso ficar louco Carregar vídeo todos os dias Se vocês quiserem É só comentar aqui Falar Queremos vídeo todos os dias Queremos dois vídeos todos os dias Não, dois vídeos não Carreca Eu não sou vagabundo Eu tenho que trabalhar Quem não me conhece Eu sou um venezuelano Que graças a Deus Tem quatro anos morando aqui no Brasil E moro na cidade de Indaiatuba Também há quatro anos Uma experiência que tenho pra falar Muito, muito diferente Ao que eu pensava A tudo que eu tinha na minha mente De vir no Brasil E tudo que ia passar Era muito diferente Então nesse vídeo Eu vou falar pra vocês Como É minha experiência Como tá sendo minha experiência A um morando aqui no Brasil Como foi minha experiência Quando eu cheguei Porque é uma coisa Muito, muito diferente Ao que muitos pensam Sabe? Como que um estrangeiro Enxerga pro Brasil Ele tá dando muita volta Vamos avançar pra ver se ele vai falar Vamos avançar 30 segundos Tá bom Tudo Por exemplo É um âmbito pessoal Em profissional Em tudo Como família Então Esse vídeo Vai ser dedicado Para os nossos O meu Quatro anos Morando aqui no Brasil Qual que são minhas experiências Aqui do Brasil Uma coisa que Eu acho que já Todo mundo que Acompanha meu canal Sabe como que é minha vida aqui O que que nós Que fazemos aqui Como estrangeiro É uma coisa que Que nos surpreende muito Quando eu falo Nos surpreende Eu falo da Maioria das pessoas Que chegaram aqui No Brasil Procurando uma melhor vida Sabe Por exemplo Eu falo de argentinos Falo de venezolanos Falo de cubanos Falo de muitas pessoas Que quando chegam no Brasil Se surpreendem Porque assim Brasil é um país de oportunidade Eu sempre falo isso no meu canal Brasil é um país de oportunidade Pra você sair pra frente aqui Só precisa de ter vontade É assim Eu vou falar uma opinião aqui Que não é muito popular Todos os países São países de oportunidade Depende muito Do que você queira Assim Alguns abrem igreja Em países pobres Pra engarear dinheiro Porque assim Em países pobres Igreja e renda É pra caras Alguns fazem Alguns tipos de negócio E tal Assim Todos os países São países de oportunidade E Pronto Eu só queria falar isso Pra vocês não Não ficarem com a ideia Tipo Ah não sei o que Eu vou sair do meu País Porque assim Talvez o que você está procurando No país alheio Você já tem no teu país Só que você não está conseguindo enxergar Mas no caso De venezuelanos Cubanos Pronto Tem que sair mesmo Do país dele Para ir em outros países Porque lá não dá Não dá Não dá Porque no Brasil tem muita gente desempregada E não é porque querem Nem porque não tem força de vontade Eles não conseguem trabalhar Porque não dá mesmo Não dá Não conseguem Não conseguem arranjar emprego Sobre ir no médico Alguns não conseguem mesmo É isso Meu Deus Por que que eles já vão Pra outros países Acham tipo Ah meu Deus Eu estou no paraíso Porque ele conseguiu Já alguma coisa É tipo Quem não conseguiu É preguiçoso Tem que ir atrás Tem que correr moleque Claro Tem que correr né Mas Tem pessoas que por mais que vão correr Não vão conseguir É isso Essa é a realidade Você paga um imposto Desse imposto Você paga esse imposto E você tem o direito A ter um atendimento médico É uma coisa absurda A seguridade Você chega no Por exemplo Você chega na cidade de Moro Em Dayatuba Ah Muitos falam Ah mas essa cidade é diferente Da da outra Pode ser Mas a maioria da cidade Que eu visitado aqui no Brasil Del estado de São Paulo São muito seguras A diferença da cidade Da capital É um pouco diferente Porque também É muita pessoa Para pouca polícia Como falam Então A maioria da cidade Do Brasil Vai ser muito segura Uma coisa Que eu compartilho sempre Cara No primeiro dia Que eu cheguei aqui no Brasil É me surpreender muito Cara Tipo assim Eu não estou no meu lugar de fala Eu não sou brasileiro Nunca fui no Brasil Eu conheço pessoas brasileiras E tal Mas por favor Você que é um brasileiro Por favor Comente aqui Se o que ele está falando É real ou não Por favor Muito Você chegar Na rua Sair com o celular na mão Sair Sabe Na rua Tranquilo O pessoal andando na rua O pessoal fazendo seu exercício Sem preocupação de nada Eu tinha Ultimamente Quando eu cheguei aqui Eu saia na rua E a primeira moto Que passava no fundo A primeira moto Que passava Do lado meu Eu ficava favorável Sinceramente Uma coisa Para quem não sabe O que acontece na Venezuela Se passa uma moto Desse lado E o motorizado Não sei como falam A pessoa que dirige a moto Olhe para você Esquece Esquece Você perdeu o celular Você perdeu tudo o que tinha Calma aí No Brasil também não é assim Não tem também Essa parada de Se tiver dois caras De uma moto É melhor você Ficar bem distante Eu acho que lindo Está no Brasil Meu Deus Eu tinha uma outra imagem Do Brasil Epá Ele está me dando Uma imagem bem diferente Isso é bom Então é uma coisa Que hoje Que está na Venezuela É um pouco diferente Mas também Continua acontecendo Já tem muitos amigos Lá que me falam Sobre isso Mas aqui Aqui no Brasil É isso cara Isso é uma coisa Absurda Sabe Você chegar E você andar na rua Tranquilamente Para você É uma coisa normal Para nós É uma coisa Sabe Que não tem Não tem Não tem Sabe Não tem Uma coisa melhor E assim E assim mesmo Também o atendimento médico Você falar O nosso atendimento médico Igual para vocês Ou O atendimento médico Do brasileiro Igual para o estrangeiro Sim Mesma coisa A única coisa Que vai mudar De diferença É que se você tem Um atendimento médico Privado Se você vai Num hospital Privado Se você vai Num atendimento Alguma coisa Privada Do resto É a mesma coisa Você tem que fazer Uma fila Para esperar Nós também Temos que fazer Uma fila Para esperar Do mesmo jeito Você tem seu cartão SUS Nós também temos Nosso cartão Eu acho que é a mesma coisa O mesmo cartão E Nós atendemos Da mesma maneira Não temos Não temos preferência E tampouco Somos Somos iguais Sabe Sinceramente Porque muitas pessoas Falam Ah mas você Estava na procura De comer Três vezes por dia O básico E é só isso Não Nós Queríamos Quando falo nós Falo da minha família Não falo só de mim Nós queríamos Uma coisa Melhor Eu Agora eu falo de mim Eu consegui Me profissionalizar Mais um pouco No que é minha profissão Que é mecânica Eu consegui fazer curso Consegui Sabe Ter uma Como falar Como uma educação Como uma Expander o que era Minha profissão E assim mesmo Minha mãe Conseguiu Atender Um atendimento Médico Excelente A Diangeli Um atendimento Médico Excelente Tudo que ela Precisa de fazer Hoje Ela conseguiu fazer Por exemplo Ah eu quero fazer Eu quero estudar Nós conseguimos lá É um pouco Um pouco É assim Um pouco Um pouquinho Mas Um pouco difícil Para nós Porque nós temos Que ter nossa documentação E aí fazer a tradução E aí fazer outras coisas Um carimbo Outra coisa Mas Conseguimos Também E o AXI O mais importante É ter uma educação Muito boa Tem Um ambiente Excelente Demais Para ele Brincar Para ele Não ter uma preocupação De que De que Ah Nós como pais Como Como pai dele Nós ficar preocupados Porque vai acontecer alguma coisa É uma coisa Que Eu me surpreendo muito Sinceramente Até hoje Eu vou num lugar nosso E um lugar muito lindo Um lugar muito seguro Fico Surpreendido Até hoje Eu não Não caiu a ficha Sabe? Não caiu a ficha De que De que Minha vida mudou Assim De que eu tô num lugar É Não tô num país De oportunidade Onde muita pessoa Fala Ah Mas que outros países São melhores Que isso No país que eu tô Para mim É muito top É muito da hora Sabe? Eu não Eu sou como Um brasileiro Que não nasceu no Brasil Cara Eu jogo bola Eu vou compartilhar Com meus amigos Caraca, mano Já tava a falar bem Do nada Ele fala assim Ah Eu sou um brasileiro Que não nasceu no Brasil Ah Por que que você Se considera isso? Sabe que, cara Eu jogo bola Eu jogo futebol Meu Deus Não Tipo Pode parecer que eu tô Implicado com ele Não Mas tipo Não é implicância Tipo Não Eu não vou conseguir Explicar o meu sentimento Então fica só assim Fica só assim Parceiro Como eu falo aqui No Brasil Eu vou Eu faço Que Sabe O que qualquer Brasileiro faria É uma coisa Que causa muita alegria Para mim Eu conseguir fazer isso Eu conseguir Me dar Vem com as pessoas E as pessoas me aceitam Uma coisa que falam De xenofobia Nunca Nunca tive esse problema De xenofobia Aqui no Brasil Nunca tive Que sair de algum lugar Porque não fui aceito Nunca tive Sinceramente Nunca Nunca aconteceu Comigo Uma coisa Que eu tenho Para falar Para falar De elogio Para falar De boa É que A hospitalidade Do brasileiro É uma coisa Sinceramente Totalmente Fora Do comum Fora do Não sei Não sei se é um padrão Porque para você É normal Para você Um brasileiro É normal Mas quando você vai Num país Quando você não vai Na Europa Muito brasileiro Que fala na Europa Ou você vai aqui Partinho Qualquer país Aqui Você não é Tão bem recebido Como o brasileiro Recebe O restranger Isso Eu tenho Para falar Com certeza Sim Isso que ele está Falando É verdade Tipo O brasileiro Alguns brasileiros São mais receptivos Eles também São muito mais Sentimentalistas E tal É bem capaz De Talvez A tua documentação De migração Te ver Meio Só assim Mas A pessoa Que tiver A tratar Lá Dos documentos E tal Talvez Sente P.E. Não uma coisa assim Mas também Também O O Brasil É Tipo Parece que É um É um país Muito propício Para quem é imigrante Porque Tem umas leis Um pouco Branda Para os imigrantes Tem leis mesmo Que são a favor De imigrantes E tal Então Querendo ou não Isso facilita Mesmo muito Então Essa parte É que ele está Falando Ah Mas Albin Onde é que você Tirou essas Opiniões Eu tirei No Confia Confia No Pai Que vai Dar Certo Brincadeira Tipo Essas são informações Que eu Tiro De pessoas Que estão No Brasil Que são imigrantes Até Eu vou fazer Um Um vídeo Eu sou sobre Isso mesmo Aqui Sobre Angolanos Africanos Tipo Vai ter Enxurada De vídeos Sobre A imigração Africanos Não Só No Brasil Já começamos Com esse aqui Isso aqui faz parte Da série Vai assistindo Todos os episódios Toma Sinceramente Você chega aqui E o brasileiro vai Dar um Sabe Se importa De você Quando eu cheguei aqui Eu tive que contar Minha história Umas Mais de mil Vezes Mais de mil Pessoas que eu conheci Sinceramente Não é que Fica bravo Sino que as pessoas Chegavam Se interessavam em mim Como que era minha vida Muitas pessoas Eu não posso falar Que eu não tive Ajuda em ninguém Sabe Uma coisa que eu não posso Não Eu cheguei no Brasil E eu me ergui sozinho Não Graças Graças a Deus Tem muitas pessoas Aqui no Brasil Que me ajudaram A mim Como ajudaram Muitas pessoas Também Como ajudaram Muitos brasileiros Muitos cubanos E é uma coisa Muito doida Que eu cheguei Eu cheguei no Brasil Dormindo Num colchão No chão Por exemplo Nós chegamos Na casa Da minha sogra Aí não tinha Onde eu dormia Num colchão No chão Porque a minha Adiante Ele morava Dormia com uma tia Na mesma cama E a cama era muito pequena Nos mudamos Aí dormimos Quando nós mudamos Por primeira vez Aqui no Brasil Sozinho Dormíamos Num colchão No chão E desde esse dia Eu vi O amor E o carinho Dos brasileiros Cara Não deram cama Não deram cozinha Não deram Muita Comida Tudo Uma coisa Que eu fico Muito surpreendido Até hoje Eu compartilho Isso para todo mundo Sabe Nunca Nunca posso Falar que eu não recebi ajuda Eu recebi ajuda Muito aqui no Brasil O pessoal Se interessava O pessoal Ia na minha casa O pessoal Faltava Uma coisa Uma coisa que eu sempre Vou levar para o meu coração Faltou fralda Nunca Nunca Faltou fralda Para uma tia Porque o clube Onde o jogo É independente Que você vê sempre Aqui no meu canal Cara Esse clube Praticamente Toda semana Levava uma fralda Para o meu filho Uma coisa Que eu levo Sempre para o meu coração Hoje E fralda é caro Fralda tá caro Então Menininhos aí Façam amor Não façam guerra Mas façam Comprezeiro ativo Porque Tá ligado Como é que é Tá ligado Que tá ligado Que tá ligado Tá ligado Em quem não tá ligado Apanharam O fio da meada Não apanharam Não apanharam É isso Então Façam amor Com proteção Com segurança Sempre aí do lado Tá ligado Que tá ligado Tá ligado Em quem não tá ligado Que não tá ligado Não tá ligado Em quem tá ligado Muito bonito Sabe Hoje Hoje Lembrar de tudo isso Porque faz parte Da minha história E espero um dia Também De alguma forma Conseguir Retribuir Conseguir dar de volta Também Para todas as pessoas Que me ajudaram Seja o dinheiro Ou seja Ajuda De alguma forma Sabe É uma coisa Que eu tenho Para compartilhar Para vocês A experiência Que você vive Aqui no Brasil É É uma coisa Para o estrangeiro É uma coisa Totalmente diferente Para o brasileiro Porque ele cresce Ele se educa Aqui Ele já vê o Brasil De uma forma diferente Ele já se espelha No Estados Unidos Ele já quer Morar pra fora Mas pra nós Eu quero estar aqui Sabe Eu quero estar aqui Eu quero estar em um lugar Onde eu tô bem Onde minha família Tá bem E é A vida é assim Sabe Que posso falar Então Muito obrigado Essa foi um pouco Da Não sei Da meu desavafo De quatro anos Aqui no Brasil Sinceramente Quatro anos De muita alegria Quatro anos De luta Quatro anos De saudade Porque também Você não pode ter Você pensa no pessoal Que fica lá Na Venezuela E bom Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Deixe seu like Que isso é muito importante Será até uma próxima oportunidade E Tchau Vocês ouviram rapaz Deixa o like Se inscreva Caso você não for inscrito Assim Pra ser sincero Eu Sincerão mesmo Eu emigraria fácil E Eu não sentiria saudade Ah Como que você Tentar Não tá certeza Assim Hoje a tua Viver Há quase um ano Longe dos pais Até agora Nunca precisei Ligar pra eles Pra dizer Ai Paizinho Tô com muita saudade Tá ligado Não tá fácil Viver sozinho Porque assim Ah Meu Deus Ah Você quer sair do Brasil Você gostar do Brasil Comenta aqui Calma aí Se você chegou até aqui Vamos bugar o cérebro Aí do pessoal Comenta assim Por favor Por favor Me ajudei Por favor Vamos só bugar o cérebro Daí Só as partes diretamente Afim Comenta assim Ah Meu Deus Que história emocionante Albino Não sabia que tua história Era assim Tão triste Ah O Brasil Vai mudar tua vida Comenta assim Por favor Meu Deus Quem comenta assim Eu vou dar um cookie Então Muito obrigado Por assistir até aqui Não esqueçam de deixar o like E ativar as notificações Pra YouTube Te notificar sempre que aqui Te ver vídeo novo Beijinhos Da boca Seus lindos